Pabllo! Uou! Pabllo! Fala Zadovski. Você assistiu Kick Ass? Sim. Você assistiu Kingsman? Sim, gosto muito. Você assistiu Logan? Muito. O que que tudo tem em comum? Nossa, é difícil essa, é uma charada. Não, o Mark Miller escreveu meio que tudo. Logan também? Logan é inspiração, Old Man Logan foi escrito pelo Mark Miller. Por que eu estou falando isso? Porque o Mark Miller está lançando agora no Brasil Super Crooks. Super Crooks. Super Canalhas? Super Canalhas? É, Super Canalhas. É meio que Ocean's Eleven. Super Cafajestes. Super Bandidões. Eu vou muito na mistura de X-Men com 11 Homens e Um Segredo. E basicamente é isso. São pessoas com super poderes, né? Bandidos em sua maioria. Adorei esse velho, eu nem sei quem é. Muito bom. Acho incrível ler o livro. Que eles tem que se juntar para dar um golpe, um heist. Só que assim, pode dar certo, pode não dar, vai ter traição no meio, não vai. Então a história é muito amarradinha, né? Foi um menino de serem quatro partes que muito espertamente no Brasil a gente consegue, né? A gente vê já lançado num encadenado só. Mas o grande barato do Super Crooks e de qualquer coisa que o Mark Miller faça não é exatamente a história em si. É que ele parece criar todos os seus personagens, todas as suas histórias, já com um olho para levar para outras mídias. Ele fez Kick-Ass e virou um filme, né? Sim, ficou bem legal. E a continuação e o gibi meio que foi determinado também pelos rumos do cinema e tal, as coisas meio que deram uma encavalada ali. Porque não sei se você leu o que é esse original. Li. A mãe da... o pai da Hit Girl, ele era um mané. Um colecionador de quadrinhos, não era um policial. Mas ele já faz pensando em como é que ele vai adaptar aquilo para uma coisa que vai render mais fina. O procurado, né? O Wanted, né? Que saiu o filme com a Angelina Jolie e o James Acavoy, também é um gibi do Mark Miller. Kingsman, que vai ser a continuação esse ano, né? O Serviço Secreto, também é um gibi do Mark Miller. Kingsman é o único que eu não li o quadrinho. É muito bom também. Antes do filme, não li ainda. Que é desenhado pelo Dave Gibbons, é o cara que desenhou o Watchmen. Por sinal, o desenho disso aqui tá bem bacana, né? Sim, é incrível. E Super Crooks é a mesma coisa. Você lê e fala, cara, isso aqui é a cara de um filme já pronto. Mas olha que legal isso aqui. Eu gosto dos nomes dos personagens. Johnny Faísca e seus colegas estão no limite. É muito gibi, é muito pulp e é muito legal. E isso aqui faz parte daquele universo do Mark Miller na Marvel? Não. Ele tem um Millerverse, né? Que meio que agrega as histórias que ele cria. Mas eles não são um universo compartilhado. O que é muito bom. Eu acho ótimo a Marvel ser um universo compartilhado. Eu acho fofo a DC que tá quebrando tanto a cara pra conseguir fazer o deles. Eu acho incrível que existe um universo compartilhado de Star Wars. Eu acho incrível que agora a gente tem dos monstros da Warner, né? Godzilla, King Kong, a Mothra, que todos vão se misturar em filmes do futuro. Você viu o Kong? Não vi e não pretendo ver tão cedo. Como é abusado, né? Leia Super Crooks. Isso aqui é material pra cinema, fácil. E é o Mark Miller, então, é o elo perdido entre quadrinhos e cinema. Procure ver os filmes dos personagens baseados nas coisas dele. Leia os gibis também, né? Porque a gente tá aqui pro lado do gibi. Sim. Vou só recapitular esses filmes. A gente tem Kick Ass. Kick Ass. A gente tem... O Procurado. Procurado. Kingsman. Ah, tá saindo Kingsman 2. Kingsman 2. Que sai esse ano. Mark Miller quer dominar o mundo. Enquanto ele não domina o mundo, você pode deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Compartilhar esse vídeo com os amigos pra eles também conhecerem mais sobre Super Crook. Seja um amigo legal. Exato. Você não é uma pessoa legal, seja. E se você não fez isso ainda, se inscreve no canal. É. Tchau. Tchau. Tchau.